O André Almenares está aqui com o Jair Bolsonaro e também o Sargento Faúr. Primeiramente, seja bem-vindo em Maringá, Jair Bolsonaro. O senhor foi recebido pelo clamor das pessoas em Londrina, deu pra ver em vídeos e aqui em Maringá também. A sua vinda aqui, você veio falar com os jovens na faculdade, veio expressar suas opiniões também, é isso? É, há de ficar à disposição deles, né, mostrando que o Brasil tem jeito. E também, o convite foi do Francisquine, mas quando eu fiquei sabendo que eu encontrei com o Faúr, eu fiquei muito mais feliz e desejoso que esse momento chegasse o mais rápido possível. Um grande prazer em conhecer pessoalmente o Sargento Faúr aqui do Paraná. Bom, inclusive o senhor nas redes sociais já elogiou o trabalho do Sargento Faúr, que ele desenvolve um excelente trabalho aqui em Maringá, na região também. O senhor também já foi capitão do exército, sabe o que a polícia passa a puros nas ruas. Mas enfim, como o senhor vê hoje a situação do nosso país? É um país que tem tudo pra ser uma grande nação. Não temos riquezas minerais, biodiversidade, áreas agricultáveis de abundância, costa para o turismo, né? Também o interior, região amazônica, Pantanais, que nós temos em Mato Grosso. Agora, o que está faltando é um governo que não atrapalhe quem queira investir nessa área e mais do que tudo, né? É um governo que se preocupe em fazer o Brasil melhor para todos, e não o Brasil melhor apenas para si ou seu grupo. Dilma foi tirada. E agora, o Temer, como fica a situação em Brasília? Olha, nós temos que seguir as regras da lei. Não podemos partir para casuísmo agora, mudar a regra com o jogo e andamento. O Temer, eu acho que dificilmente renunciaria a ser o mandato. Temos o TSE pela frente, mas se não for o TSE, um possível impedimento. Se não tiver, que continue até o final. Nós não podemos, é simplesmente começar a abarcar gol de mão no jogo de futebol e falar que isso, a partir de agora, está valendo. Temos que seguir a regra do jogo. Não apenas querer o que nós queremos, né? O que nós queremos, o que eu quero, não vale. O que tem que ser é o que todos nós viemos a querer e sigamos, então, dessa forma, o que está naquela bíblia para os homens aqui da Terra, que é a nossa Constituição. O senhor tem condições de ser um presidente da República? O que o senhor quer ser presidente da República? Não, eu não sou candidato a nada, né? A Joyce House, mas me fez essa pergunta um tempo atrás. Eu falei, olha, bota Lula, Dilma, eu na mesma sala, aplique-se a prova do Enem. Se eu não tiver nota maior dos dois juntos, eu não estou preparado. Qualquer um de nós aqui está muito melhor preparado do que foi o governo Dilma e Lula. Para finalizar, Brasil tem jeito? Dá para mudar essa história? Dá, não será um cavalo de pau, mas nós temos que achar o ponto de inflexão. Tendo pessoas boas ao teu lado, como o Faúra aqui, para trocarmos ideias, buscarmos o reconhecimento e aprovação dos parlamentos para mudar na forma da lei. Ninguém quer ser ditador e mudar alguma coisa na canetada ou qualquer um ato insonal, através do parlamento. Eu acho que o parlamento, a partir de 2019, terá muito mais sensível a essas mudanças do que os anteriores. Manda um abraço para Maringá aí, Bolsonaro. Pessoal do Maringá, forte abraço a todo mundo. Tamo junto, valeu.